Segundo o INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, a nota média na redação do Enem 2020 foi de 588,70 pontos. O índice vai de 0 a 1.000 pontos e apenas 28 participantes conseguiram atingir a pontuação máxima de 1.000 pontos. Ainda segundo o INEP, dos 2,7 milhões de candidatos que prestaram o exame, cerca de 87 mil tiraram zero na dissertação. As principais razões para isso foram fuga ao tema e redações em branco. Essa semana em nosso município, em Avaíra, nós tivemos o resultado do EMEM. E o Colégio Francisco Rocha Filho aqui da nossa cidade conseguiu uma grande proeza. Nós tivemos aí duas alunas, uma aqui da sede e uma aluna da região ali do anexo de Catulés, que conseguiu mais de 950 pontos, aliás, 960 pontos. E eu estou aqui, direto aqui da biblioteca, para falar com uma delas, a Rayane Santos. Então vamos falar um pouco com a Rayane, que me aguarda aqui já na biblioteca. Vamos falar um pouco com a Rayane sobre essa grande proeza, né? Na verdade, mérito próprio da Rayane. E também sobre como é que ela se saiu aí no ENEM. Então, a partir de muito esforço e também com a ajuda dos meus professores e as demais instituições que me auxiliaram, de certa forma, demais aos meus estudos, eu obtive um ótimo resultado. Em redação, eu fiz 960 pontos, né? Eu fiquei orgulhosa, tanto por mim, tanto pelo Colégio Estadual Dr. Francisco Rocha Filho, que serviu como base para toda a aprendizagem e todo esse processo. Como é que você, diante de um quadro nacional, em que 83 mil desses que fizeram a redação foram zerados e você, com esse enorme percentual, 960 pontos, né? O que você achou dessa redação, assim, tão questionada, tão discutida aí no país? A redação, eu achei um pouco fácil o tema. No entanto, era muito fácil de returpar também, por causa dos estigmas associados à saúde mental no Brasil. Os alunos que fizeram o ENEM poderiam entender de outra forma, o que também iriam zerar a redação, já que iriam sair de contexto. Eu fazia, em média, duas redações por semana, por treino, mapas mentais. Eu tenho que ressaltar que as plataformas digitais, como o YouTube, o Google, que eu usei, me favoreceu bastante. As mídias sociais foram essenciais para a minha preparação, já que também democratizou, né, o acesso dos alunos e os estudantes para aqueles que não podem pagar um cursinho, nem mesmo online. E o YouTube oferece isso tudo. É uma grande e vasta oferta de conhecimentos. Conte um pouco dessa, talvez, preocupação que você teve em relação a... Só para trazer detalhes aí, quem está aqui nos acompanhando. Você sentiu mal algum medicamento, alguma coisa assim? Foi na hora, assim, da... Talvez seja por conta até mesmo da ansiedade, né? E por quadro que a gente está vivendo, é um pouco difícil, mesmo com um ano de pandemia, se adaptar. Porque eu sempre estudei em casa, e chegar em um lugar que, para mim, é desconhecido, porque eu fico mais em Abaira. E fazer a prova do Enem com máscara já me favoreceu um pouco, o que fez que eu não me sentisse tão bem. Quais foram as dificuldades que você encontrou nessa preparação, para se sair tão bem? Então, acho que não só para mim, mas como para os demais alunos que quiseram o Enem, a principal dificuldade foi conseguir conciliar os estudos da escola com a preparação para o Enem. Para mim também foi uma grande dificuldade, em questão até mesmo do tempo, e o Enem exige um estudo mais aprimorado. Conte-nos aí de que forma que essa sua família aí ajudou você nessa preparação, na conclusão do seu curso de ensino médio. Então, se hoje eu conseguir chegar a uma boa nota, essencialmente em redação, que foi 960, foi graças à minha família, porque eles são minha base em tudo que eu faço, e também eles sempre acreditaram em mim. Foi a essência, foi onde tudo começou, porque é a partir de acreditar, a partir da esperança que nasce algo, e daí vai nascer um novo sonho, o que inspira a gente buscar mais. E isso eles me ensinaram a partir do conhecimento e a partir da determinação, em buscar tudo aquilo que eu almejo. Rayane Oliveira dos Santos, 18 anos, redação 960, esperando o resultado do SISU. Que dicas que você daria a quem está concluindo o ensino médio e se preparando para o Enem neste ano de 2021? Então, o essencial é você acreditar em si, você ter um propósito para aquilo que você está fazendo, que você vai conseguir bons resultados. Eu sempre sonhei em conseguir médio, sempre tive isso em mente, e isso me motivou também a alcançar esse resultado, principalmente em redação. Então, acredite em si, tenha confiança que tudo irá dar certo. Busque sempre e tenha determinação. É isso que faz a diferença. E aí E aí Tchau.